Me caiu a ficha aqui agora, imaginando quanto a Mi Band 5 vai chegar custando oficialmente no Brasil. Meu amigo, deve ser caro. Então galera, sim, é verdade, a Mi Band 5 foi oficialmente lançada lá na China. E sim, você não está enganado, você que viu em algum lugar por aí, que a nova Mi Band viria com a compatibilidade com a Alexa, desculpa se você tiver uma Alexa aí, enfim, a Alexa ou algum assistente pessoal. E sim, isso é verdade, eu vou explicar detalhadamente para vocês nesse vídeo, porque a gente sempre teve dois modelos, só que muita gente não comenta. A gente sempre teve dois modelos lançados lá na China, que um deles vinha exatamente com suporte a um assistente pessoal. Agora, o negócio é se a gente vai ter esse mesmo assistente pessoal, essa mesma versão da pulseira, lançada de forma global. E a gente só pode saber disso daqui a algumas semanas. Mas vamos comentar nesse vídeo o que a Mi Band 5 vai trazer de melhorias comparado à versão anterior. Então se liga aí, antes de mais nada eu já quero falar para você fazer o seguinte, meu irmão. No momento não tem como eu deixar link para você comprar a Mi Band 5, mas eu aconselho você a acompanhar o Gesso Indica Ofertas, o nosso canal de ofertas no WhatsApp e no Telegram, que você pode receber a Mi Band 5 no seu WhatsApp sem instalar nada. Só precisa entrar em um grupo, então acabou, vou deixar o link na descrição. Quando ela estiver em algum local para comprar, eu vou deixar o link, sei lá, quando lançar a versão global, a gente pode comentar também. Mas se você não for novo no canal, se inscreve, que a gente talvez faça vídeo comentando sobre isso. Vamos lá comentar sobre a Mi Band 5, possivelmente um dos aparelhos mais vendidos da Xiaomi no mundo. Aqui no Brasil, principalmente, né? Poxa, várias pessoas que não usam o Xiaomi, usam uma pulseira da Xiaomi, a Mi Band, né? Então, enfim, vamos comentar sobre a Mi Band 5. E aí, galera, prazer, eu sou o Gesso. Me digam aí se vocês gostaram da nova Mi Band 5. Eu achei mais do mesmo. O negócio é sim vir o mesmo modelo com NFC que foi lançado na China de forma global. Mano, o negócio vai ser insano, velho. Antes de mais nada, eu quero pedir pra você deixar um like no vídeo e se inscrever no canal Cássia de Novo. E relembrando a você que está afim de levar pra casa o Redmi Note 9S, eu e meu parceiro Gesiel Taveira vamos dar um de presente para você. Então, fica ligado lá no nosso Instagram. Eu vou deixar o link na descrição, vai estar aparecendo na tela aí. Você acessa o nosso Instagram, que lá na bio tem as informações certas. Você clica e é redirecionado pra página e fica a seu critério participar ou não, tá bom? Bem, galera, antes de mais nada, a gente tem que falar a respeito das melhorias se comparado à versão anterior. No caso, a Mi Band 4. E se eu falar pra vocês que é mais do mesmo, se a gente for ver se realmente esse modelo chegar aqui pra nós. Primeiro ponto, a tela agora é maior. A gente tem 20% a mais de tela. Não é lá grande coisa porque a parceira é um pouco menor. Porém que aparentemente, se você estiver em um local com uma pessoa com a Mi Band 4 e você com a Mi Band 5, não vão demorar muito a entender que vai ser a Mi Band 5 que vai estar no seu braço. Porque ela é um pouco mais gordinha. Nada de mais. O bom agora é que a Mi Band 5 tem carregamento magnético, né? Você, diferente da versão anterior, você tinha que ficar plugando, um adaptador e tal. É mó chatice. Agora vem um carregador magnético. Você colocou ali pertinho dela, puxou, tá carregando. A Xiaomi especificou que a nova Mi Band pode chegar até 14 dias fora da tomada. Detalhe que agora a gente tem 11 modos de esportes. A versão anterior, se eu não me engano, tinha 8 horas 7. Eu vou deixar as informações na tela pra vocês verem. Enfim, e se firmou a proteção 5 ATM que você pode submergir ela até 50 metros de profundidade. E as coisas de sempre, né galera? Que a gente consegue ver o tempo, frequência cardíaca, atividades, previsão de tempo, notificações de aplicativos. Ver chamadas, né? Só não vai dar pra atender. Talvez dê pra atender na versão com NFC que foi... Cara, eles divulgaram tanto a versão com NFC que eu tô achando que vai vir uma versão global, tá? A bateria agora são 125 mAh, se eu não me engano. É praticamente a mesma coisa da versão anterior. E agora a Xiaomi especificou muito no evento que eu cheguei a assistir um pouco. Que agora você vai ter um rastreamento mais detalhado do seu sono. Que possivelmente agora vai ser feito 24 horas por dia. Você dê uma coxilhada ali, vai rastrear o seu sono. Olha que doideira. E comentaram muito por aí, vários rumores que a nova Mi Band 5 virei agora com um sistema de rastreamento para mulheres, né? Com uns... Pra pegar ali o ciclo menstrual. Muitos sites disseram que era fake news, né? Mas até agora, pelo que eu vi, não tem isso não, galera. Realmente é verdade. A Mi Band 5 é mais da Mi Band 4 do que o novo modelo que foi lançado. A gente tem tela 20% maior. Um pouco a mais de bateria. Porém que por a tela ser maior, vai acabar ficando na mesma. O detalhe que... Eu falo desde o início do vídeo. O detalhe que talvez vai deixar o negócio interessante. É quando lançar o modelo com NFC, né? Porque tem um modelo com NFC que eles sempre fazem isso. Que lá na China, eles têm um modelo com NFC que tem um microfone que você consegue interligar ao assistente pessoal da Xiaomi, né? E você pode falar uma coisa aqui e o smartphone reconhecer e programar alguma coisa que você queira fazer aí. Mas enfim, não tem como a gente usar isso aí porque só funciona na China. Agora, se vir uma versão com NFC da Mi Band 5 de forma global, a gente pode ter a Alexa no meio disso aí. A gente pode ter o próprio assistente pessoal do Google. Então fica... Ficando lá aí essa questão, tá? Então é isso galera, essa é a Mi Band 5. A gente só teve uma melhoria de uma tela maior, um pouco mais de bateria. O carregamento magnético é uma coisa muito interessante. E querendo ou não, o preço agora é praticamente o mesmo da versão anterior. Então se você tiver as duas na sua frente, obviamente você vai pegar a versão 5, né? A Mi Band 5 ao invés da 4. Porque é claro que as melhorias vão importar, principalmente o sistema de carregamento, tá? Eu espero que a versão com NFC chegue de forma global. Pra gente ter uma melhoria ali, cara. Um smash bracelet. O que pode se conectar com a Alexa vai ser a melhor coisa que vai acontecer. Esse rumor desde faz é tempo que estão comentando. Então vamos esperar que isso se ocorra, velho. Porque, cara, a gente teve mais do mesmo. Vamos ser sinceros, né? Eu sou fã da Xiaomi. Sempre testei os produtos. Mas esse lançamento aí foi mais do mesmo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal, não caça de novo. Acompanhe o gesto de confesso, vou deixar na descrição. E participa do nosso evento lá com o GZ Altavira do Instagram. Que vai te dar um Redmi Note 9S, tá? Forte abraço. Fui, valeu, tchau. E deixe o seu like no vídeo. Deixe o seu like no vídeo. Acabou o vídeo agora.